Olá viajante, eu sou Leonardo MacLeod da Ordem dos Horadrim e trago para vocês um pouco do conhecimento coletado pela Ordem. Hoje vamos conhecer um pouco sobre o Inferno Ardente e os males inferiores. Por isso... Fique um pouco e escute... Como no vídeo anterior eu já falei sobre o Inferno Ardente e os reinos do mal, eu vou deixar no card, aqui em cima em algum lugar e na descrição, o link do vídeo anterior, que aí vocês podem ir lá assistir e conhecer um pouco sobre o que é o Inferno Ardente e sobre os três males supremos. E para não perder muito mais tempo, vamos começar a falar agora sobre os males inferiores. Comparado com os supremos, há muito menos conhecimento a serem contados sobre os males inferiores. Apenas dois dos quatro, Andariel e Duriel, foram vistos no reino mortal. Os outros dois, Belial e Asmodan, são conhecidos apenas por relatos de segunda mão. São esses dois últimos que temo que possam casar o fim dos tempos. Não se deixe enganar pela designação de supremos ou inferiores. É aquele que é relevante apenas dentro do inferno. E não significa que o mal seja mais ou menos perigoso para nós mortais. Na verdade, é provável que os males inferiores sejam mais perigosos do que os supremos. Afinal, é sabido que quatro males inferiores se levantaram contra os supremos e os baniram para o santuário em uma rebelião chamada de exílio sombrio. Vou começar primeiro com os males inferiores que são conhecidos por nós, Duriel e Andariel. São os que os homens erroneamente chamariam de gêmeos fraternos. No reino dos demônios, seu relacionamento íntimo parece ter mais a ver com as suas esferas correspondentes de dor e angústia do que com qualquer conexão de sangue real. Duriel, irmão de Andariel, também é conhecido como rei verme ou senhor da dor. Ele foi visto apenas uma vez no santuário, na forma de uma aberração parecida com um verme horrível e grotesco. Ao que tudo indica, Duriel adora torturar e infringir dor. A coisa bizarra que eu acho que não é totalmente compreensível para nós mortais é que ele não parece se importar com o significado que a dor tem para o seu receptor. Ele parece amar a música dos gritos, a desarmonia da agonia em seu nível sensual. Ele se considera um mestre da dor. Ele está interessado não em angústia mental, mas em tormento físico. Muitos escritos sugerem que se Duriel estiver em uma posição em que não haja uma vítima sobre a qual possa torturar, ele se sujeitará a uma dor excruciante e será saciado. Ironicamente, dado o quão pouco se sabe sobre o próprio Duriel, o lugar de Duriel no inferno ardente é o mais amplamente narrado nas obras de artes antigas. Suspeito que seja porque o local se assemelha mais às câmaras de tortura de nosso próprio reino e, portanto, é mais facilmente compreendido e representado por artistas e escritores. O reino da dor é descrito como uma área cavernosa, equipada com divisões de tortura, cada vez mais sádicas e grotescas. Desde máquinas imponentes que abrigam motores indivisíveis de brutalidade, até minúsculos mecanismos projetados para provocar agonia além da imaginação. Aqui, Duriel obtém uma gratificação primorosa do tormento de milhares de demônios bárbaros cativos. Disse que mesmo os outros habitantes do inferno, incluindo sua irmã, cujo reino de alguma forma perverso se sobrepõe ao dele, evitam este lugar. Embora se deliciem com a música de gritos agonizantes que emanam dele. Andariel, conhecida como a donzela da angústia, é uma entidade particularmente sádica. Ao contrário de seu suposto gêmeo, Duriel, ela não está interessada em dor física, mas em dor emocional. Ela acredita na pureza da angústia. Ela é uma manipuladora mestre que cria cenários nos quais o estado mental da vítima é distorcido. Ela adora ver as pessoas dilaceradas por sua própria agonia interior e dor emocional. A donzela da angústia já foi considerada uma confidente próxima de diabo até o exílio sombrio, isto é, quando ela e seus companheiros o traíram implacavelmente. Apesar de sua lealdade anterior, ela se deleitou com a miséria de diabo e foi descrita como desfrutando de um estado de felicidade incomparável durante sua derrota humilhante. Sua postura geral é a de quem está em constante estado de êxtase, experimentando prazeres impensáveis. Diz-se que Andariel, considerada uma das maiores orientadas para as relações dos males, abomina o isolamento, pois se sustenta no sofrimento dos outros. Ela é atraída para o conflito e a tragédia como uma mariposa para as chamas. Ela parece estar em constante movimento, procurando aqueles nas profundezas do desespero ou aqueles mais suscetíveis a sua influência e manipulação. Há poucas informações sobre como é seu reino no inferno ardente, mas claramente é um lugar de ataques psicológicos, onde a culpa, o arrependimento e a auto-aversão são transmitidos por meios físicos e mentais. Foi sugerido que as vítimas do reino de Andariel, aleijadas pela culpa e levadas a buscar tormento físico sem fim, se entregam voluntariamente ao domínio de seu irmão Duriel. Mais uma vez, não tenho conhecimento em primeira mão de Belial, O que eu sei é que o senhor das mentiras é descrito em vários escritos como um trapaceiro e mestre enganador. Belial defende a noção de que percepção é realidade e é seu único propósito dominar a realidade. Ele não mente simplesmente por mentir. Em vez disso, ele engana com a intenção geral de controlar a percepção dos outros do que é real. O senhor das mentiras saboreia o momento em que a sua vítima percebe que foi enganada, aquele momento de nudez e traição. Tenho a sensação de que, se o encontrássemos nesse plano, ele apareceria como um mestre orador, um mortal de imensa influência e meios, talvez até mesmo um líder respeitado. Debaixo dessa façada estaria o verdadeiro Belial, convertido, perverso e brilhante, uma criatura de grande clareza e destreza. Ele planejaria tramas dentro de tramas e levaria a humanidade à ruína. Se houver uma invasão do reino mortal, eu espero que a decepção encubra o plano mortal. A fraqueza de Belial, talvez, é que seu engano não para com os outros, pois ele muitas vezes fica preso nas intrincadas teias de suas próprias maquinações. Com base nos relatos dos interrogadores Vichery, acredito-se que, encontrássemos no reino das mentiras, ele pareceria, a princípio, um paraíso de belo crescimento e prazer. No entanto, logo seríamos lembrados da natureza de Belial. À medida que avançávamos cada vez mais nesse reino, veríamos que as belezas não são apenas iscas, levando-nos a uma ou outra armadilha tortuosa. Tarde demais, perceberíamos que nossa percepção da realidade teria sido deformada e distorcida sem possibilidade de reparo. Essa especulação é ainda apoiada pelo seguinte relato, derivado do lançamento de poderes sagrados em um humano possesso por demônios, garvos. Ele diz, O reino de Belial é um lugar de ilusões. O que parece ser o seio da tranquilidade pode ser uma masmorra que esfola o senso de realidade de nossas mentes. A fuga parece impossível. Uma fruta atraente pode estar podre por dentro, explodindo na mordida com vermes contorcidos. Corredores e grandes escadarias podem dobrar em si mesmo ou levar a declives abissais ou obstruções intransitáveis. Donzelas sedutoras podem se transformar em velhas atrofiadas ao toque. Por outro lado, a carne cheia de verme e com cheiro de podre pode ser a mais saborosa. Paredes, fostos sem fundos e bruxas encurvadas podem revelar-se nada mais que ilusão. A risada de Belial ecoava cada vez que era revelado que éramos vítimas de tal desorientação. Disse que, depois que esse testemunho foi dado, o demônio irrompeu de garvos, despedaçando seu corpo e matando-o imediatamente. Asmodan, senhor do pecado, é um manipulador inteligente que negocia o vício e a corrupção. Ele é apaixonado e conspirador, ambos em graus muito perigosos. Ele é de longe o mais carismático e sedutor de todos os males. Asmodan tem prazer em todas as coisas, em todos os extremos possíveis. Ele ama o vício em todas as suas formas, mas a verdadeira gratificação que ele obtém é das falhas dos outros. Asmodan é um mestre da tentação, de fazer com que aqueles que se apegam firmemente aos princípios e crenças, no final das contas, os traíam. Asmodan pode ver mais claramente os desejos do coração. Ele existe apenas para destruir a moralidade e trazer a todos e qualquer um para dentro de sua esfera, a ponto de se quebrar. Talvez, se alguém pudesse analisar o funcionamento interno de Asmodan, eles veriam que o senhor do pecado define o universo através dos extremos a que estamos dispostos a ir. Ele acredita que todos os seres encontram sua identidade mais verdadeira abraçando os limites mais distantes da perversão e da depravação. Se for difícil para você entender, não se sinta frustrado. Existem eruditos e sábios que meditaram e contemplaram esse assunto por anos e ainda lutam para entender. Somos uma raça de alegria e nutrição contaminada e tentada pelo pecado. Mas, raro é o humano que se propõe a pecar. O pecado é, na verdade, uma teia para a qual somos atraídos. Asmodan certamente encontraria um solo fértil no santuário para plantar a semente da corrupção. Mas, felizmente, nunca, pelo menos que eu sei, apareceu no nosso plano. É dito nos pergaminhos de Mausacan que a terra de Asmodan, no inferno ardente, é a mais densamente povoada, que é uma arena distorcida de uma miriade de pecados de grande alegria e desespero. Um lugar onde as perversões extravagantes são toleradas ao extremo. Os pergaminhos também sugerem que a cova de Asmodan, a princípio, não parece assustadora ou nojenta, mas parece ser um labirinto sedutor que conduz para baixo e para baixo, através de um arém, cada vez mais labiríntico. Aqui, saciado de repulsa com todos os prazeres da vida, as pessoas descem rapidamente para uma loucura perversa, sem qualquer esperança de despertar a alma apodrecida. Muito parecido com os hinos provocativos cantados por Donzela do Prazer em Lutbolem, os pergaminhos Mausacan imperem que o prazer, quando consumido muito livremente ou quando prolongado por um tempo muito longo, torna-se indistinguível da dor. Inversamente, em certos níveis, a própria dor acaba se tornando prazer. Embora eu não entenda a teoria, não tenho interesse em vivenciá-la em primeira mão. Eu acredito, como os pergaminhos atestam, que aqueles que abraçam o pecado se perderão rapidamente, sem esperança de retorno. Que o paraíso celestial nos ajude se Asmodan chegar ao nosso plano, se é que ele já não está entre nós. Para encerrar, não devemos, nem por um momento, acreditar que, porque os males inferiores são referidos como tal, podemos relaxar nossa guarda. Pois, como eu disse, os chamados males inferiores são tão perigosos e engenhosos quanto os supremos. Talvez, mais ainda, porque tivemos muito pouca interação direta com eles. Lembre-se também, dos presságios que dizem uma época de grande pecado e engano em todo o mundo mortal. Esses sinais, podem ser os precursores de nossa condenação. Os prazeres do homem dão lugar a dor. Suas verdades estão enterradas na mortalha das mentiras. É nesta hora que o inferno reinará, enquanto todo o homem morre. Isso é claramente uma indicação de que Belial e Asmodan podem estar em movimento. É imperativo que não desenvolvamos um falso senso de confiança quando consideramos a natureza combativa desses males uns para os outros. Deve-se sempre lembrar que eles também trabalham juntos quando isso é adequado para seus interesses. Devemos, portanto, estar em guarda contra as predações vindouras de Belial e Asmodan. E isso é tudo por hoje. Porém, há muito conhecimento para compartilhar da ordem. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte da ordem do Soladri, clique no botão inscrever-se para fazer parte da ordem. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esse conhecimento deve alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. Em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos conhecimentos para serem compartilhados. Até a próxima vez que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. .